E o Instituto Anelo está oferecendo aulas de música de graça na região do Campo Grande, aqui na cidade de Campinas. A gente tem mais informações aqui no nosso telão. A Associação Sem Fins Lucrativos tem, olha só, 118 vagas abertas para o segundo semestre de 2019. Entre os cursos oferecidos estão acordeon, bateria, percussão, violão e violino. As aulas são gratuitas, mas quem desejar pode contribuir espontaneamente. Os interessados têm entre hoje e sábado para fazer a matrícula na Secretaria da Instituição. Quem quiser mais informações pode conseguir aqui pelo site anelo.org.br.